Alô Marubada, posso mandar dois orais tipo Ox e Diana? Será que dá bom? Alô Marubada, estamos de volta! Para quem não me conhece, eu sou o Alô Marubada, eu sou o Alô Marubada, esse canal fala de suplementos e suas faladas, sejam bem-vindos a esse mundo Marubada, já, 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 começa se inscrevendo no canal, dando aquele like, para crescermos sempre, 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 sempre juntos. O Marubu entrou lá no grupo questionando o seguinte, ele está fazendo ali um ciclo de Ox, utilizando 60mg dia, certinho, seguindo a minha vida de 8 ou 8 horas, com um período de 10 semanas, mas, no final do ciclo, surgiu uma dúvida, o Maroma quer saber o seguinte, será que dá para mandar uma Diana, um Hemogenin, algum outro oral, junto com o Ox? Será que vai dar ruim? Será que são hepatotóxicos? Suficiente para arrebentar o fígado? Ou não? Vou utilizar de boa por 4 semanas? Acabou fazendo vários questionamentos lá no grupo, de antemão, você já sabe, aquele alerta, não sou médico, não sou nutricionista, não sou nada. Não estou aqui para indicar nada para ninguém, eu apenas faço para vocês a minha humilde opinião, dos questionamentos que os Marombas fazem, com relação a essa vida marombástica dos ergogênicos. A grande maioria da Marombada lá no grupo, acabou respondendo Marombas, dizendo que sim, é bem preocupante a questão de misturar os orais, não vem com bons olhos, a questão da utilização de OX com mais nada, a não ser, obviamente, testo. Neste caso, mandando ali uma testosterona, seja durateston, deposteron, ou enantato, propionato, cipionato, no caso, que é o deposteron de farmácia, aí sim, daria para mandar ali, Diana, Hemogenin, ou qualquer outro oral, contanto que tivesse testo. Uma pequena parcela da Marombada discordou, dizendo que não, não tem problema nenhum, dá sim para mandar de boa. OX com Diana, ou Diana, com Hemogenin, não tem problema nenhum, porque principalmente, da questão da dose, seria uma dose reduzida, e utilização por no máximo, quatro semanas, sendo assim, não arrebentaria ali, o TGO, TGP, por exemplo, níveis hepáticos, estariam de boa, controlando, cuidando, e obviamente, tendo ali um produto de boa qualidade. verdade. O nosso parceiro de longa data, Lampex de Provinex, chegou lá como? Como é que ele chega? Já chega com os dois pés na cabeça. De acordo com ele, não é, não tem como, não é, é impossível imaginar um ciclo com dois, três, quatro, cinco orais. De acordo com ele, é falta de inteligência, se é que vocês me entendem. Não tem como fazer esse tipo de ciclo, sem a utilização de testo. Vai arrebentar o fígado, mesmo em pequenas quantidades. Por outro lado, também, não vai ter ali o custo-benefício. Não vale a pena, na verdade, custo-benefício. Por quê? Não adianta ficar mandando muito oral, não vai ter ali o efeito anabólico esperado, se não mandar a testa. Eu, 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 alô Marombada, dei a minha opinião lá mesmo, ninguém pedindo. Eu concordo com o Lampex, eu acho que não vale a pena ficar mandando muito oral. Na verdade, hoje em dia, a Marombada, que tem ali o medo de agulha, que tá tentando evitar ali as aplicações, inventa essas ideias de querer mandar Ox com Diana, Ox com Hemogenin, principalmente no formato de pré-treino. Lá no grupo mesmo, vários Marombas já falaram isso, estão utilizando ali Diana, da forma correta, de 6, 6 horas, de 8, 8 horas, na quantidade aí de 50mg, mas manda ali 5, 10mg de Ox de pré-treino. De acordo com eles, fazendo esse controle, né, de segunda a sexta, o caso da Ox, não tem problema nenhum, não arrebenta o fígado. de acordo com eles, dá assim pra esticar o círculo, até por mais de 10 semanas. Particularmente, eu não vejo com bons olhos essa situação. Marombas, eu sou velho, vou dizer logo a real, vou rasgar o verbo, olho no olho, tete a tete, vocês sabem como é que funciona aqui. Essa parada de ficar usando orais sem testes, eu não vejo com bons olhos, porque vai dar ruim, Maromba, vai dar ruim. Seja pela questão da libido, seja pelos colaterais, e principalmente aí, com relação a questão hepatotóxica. O nosso parceiro lá, Lambex, lembrou de uma situação, assim ó, cirúrgica, que aconteceu lá no nosso grupo. Um parceiro que ia nessa vibe, de utilizar só os orais, tinha medo de agulha, resolveu ali, utilizar Superdrol. Pra quem não sabe, Superdrol é conhecido como um derrepedor de fígado. É o Danone mais hepatotóxico que se tem hoje no mercado. E no caso, o que acabou acontecendo? Ele teve um colateral desagradável das espinhas, e resolveu ter a brilhante ideia, de mandar Superdrol, extremamente hepatotóxico, com Roacutan, outro extremamente hepatotóxico, pra combater ali as espinhas. E deu bem ruim. TGO, TGP dele disparou, e aí teve que passar por todo um tratamento, se eu não me engano, até por hemodiálise. Não tenho certeza, não sei o que aconteceu realmente. Mas, ele saiu do grupo, e nunca mais ninguém ouviu falar dele. Ou seja, uma situação bem complicada. Marombada, vou falar pra vocês de experiência própria, tá? Eu já tentei fazer essas maluquices, eu já tentei utilizar ciclos de testes, por exemplo, com hemogenin de kickstart. Já relatei isso aqui pra vocês, nas 4 primeiras semanas, no ciclo de 10 semanas, e mandar Diana, no ciclo ali de testes por 10 semanas, nas 4 últimas semanas. Ou seja, eu comecei com hemogenin, e terminei com Diana. Ao fazer os exames de TGO e TGP, eu me assustei, porque os níveis estavam astratoféricos. Estava assim, a coisa arrebentando. E eu não sentia nada. Muita gente acaba levando pra esse lado. Ah, se eu não tô sentindo nada, tá de boa. Eu não preciso fazer nada. Não. Se os níveis estiverem alterados, é aquela coisa. Fígado geralmente não dói. Se doer, tá na hora do transplante. E por fim, eu deixo aqui a minha humilde opinião. Vocês sabem como é que funciona. Não vale a pena empilhar aí, 2, 3, 4, 5 orais diferentes. Dá o foco. Quer mandar otis? Manda só otis. De boa. Não, quero mandar otis e uma testa. Top. Quero mandar otis e uma testa, mas 3 orais. Não vejo com bons olhos. Ah, vocês sabem como é que funciona aqui no canal? Quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo. Dá pra utilizar de boa, 2, 3, 4, 5 orais. Ou mesmo. Utilizar ali, de pré-treino, pequenas quantidades. Fazer ali a utilização de meia-vida correta, de um outro danone. Seja de 6, 6 horas, 8, 8 horas. Como no caso da Diana, do Hemogeni. Quero saber o primeiro de vocês. Vocês sabem como é que funciona aqui no canal? Hoje não tem água. Hoje não tem água. Mas tem aquele meu agradecimento, pedido. Comentem, compartilhem e dê aquele joinha pra fazer o vídeo viralizar e ajudar bastante o canal. De qualquer forma, eu já agradeço vocês. Estão juntos. Valeu, valeu. Aquele abraço.